Música Iniciamos o programa de hoje com o compositor alemão Karl-Marie von Weber e sua abertura da ópera The Freischutz. Weber foi um dos mais nacionalistas compositores alemães. E esta obra é inspirada em canções folclóricas, com Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sobre regência do maestro Christopher Dragon, do compositor Karl-Marie von Weber, The Freischutz. Música 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 Esta Sinfonia nº 2 é também chamada de A Pequena Rússia, baseada em canções ucranianas. Com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob regência do maestro Christoph Dragom, Sinfonia nº 2 de Tchaikovsky. Amém. 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 Amém.